válvula termostática porque que o uso desse componente é tão polêmico aqui entre os brasileiros hoje aqui no canal Upmotors eu quero fazer uma espécie de review num vídeo que eu coloquei no ar aí alguns meses atrás e o vídeo é o que acontece no motor sem a válvula termostática é um vídeo bem bacana ele está aí com 90 mil visualizações e ele tem uma pá de comentários de gente dizendo que usa válvula que não usa válvula tem gente se justificando do porquê que não usa válvula é gente que está na dúvida ainda se deve usar se não deve usar então como teve tanto comentário e tantas opiniões divididas eu resolvi fazer um vídeo e conversar sobre os comentários que tem nesse vídeo aqui tá espero que você goste da discussão também sadia eu gosto disso aí no nosso canal tá bom eu sou o fabio fiorese professor do curso de auto elétrica aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança se você curte esse assunto tanto quanto eu pode ficar à vontade para se inscrever aqui no meu canal onde toda semana eu posto vídeos sobre auto elétrica instalação de som e administração de oficina conhece alguém que curte esse conteúdo compartilha com ele também e quando tiver qualquer dúvida aí sobre auto elétrica instalação de som ou administração de oficina é só entrar no youtube digitar o problema que você está tendo digita Upmotors do lado que vai aparecer um vídeo meu pra te ajudar a resolver o problema ainda hoje no final do vídeo tem pergunta de um inscrito no canal aqui que eu vou responder para deixar tudo bem claro aí um comentário de um outro vídeo vamos deixar claro para você aí e também para quem perguntou e para quem está assistindo né muito bem como é que eu vou fazer isso aqui tá eu vou colocar a tela do meu computador aí junto tá vou pedir para o Bruno colocar a tela do meu computador aí na imagem para você assistir e eu vou rolando pelos comentários e quando eu perceber que tem algum que é bacana a gente conversar sobre ele eu paro ler o comentário e eu vou conversar sobre esse comentário tá bom isso aqui é uma coisa nova que eu tô fazendo então eu quero que você comente para mim aqui embaixo se tá gostando se não tá gostando desse sistema de resposta que eu tô fazendo para os comentários que as pessoas fizeram aqui no vídeo tá então se gostou desse sistema só é só escrever embaixo gostei das respostas dos comentários se não gostou vai digitar não gostei da resposta dos comentários tá faz isso para mim saber se você tá gostando do formato que eu tô inserindo aqui tem mais novidades que eu vou trazer para o canal também algumas coisas ao vivo aí se você gostar também vai comentar ali para mim quando chegar esse vídeo ao vivo aí eu vou anunciar aqui para você poder me acompanhar também tá muito bem vamos lá imagem então vou dar um play no vídeo aqui posso andar sem a válvula termostática no motor do carro beleza posso andar sem a válvula termostática no motor do carro aí eu explico como funciona a válvula válvula como que o motor age tendo a válvula quando ela abre quando ela fecha como o motor se comporta quanto ele esquenta quanto ele não esquenta o que acontece quando ele não tem a válvula possíveis defeitos que podem ter na válvula o que influencia a temperatura ambiente tudo isso eu falo aqui nesse vídeo inclusive com imagens tá demonstrando bem como funciona agora vamos ver os comentários tá aqui ó 247 comentários bom vamos mais para baixo aqui tem uns comentários mais bacana que eu vi aqui de de falando sobre o funcionamento mesmo gente que teve experiências com e sem a válvula tá ó ótima explicação tirou a minha dúvida e creio que muita gente e creio que de muita gente o meu carro está consumindo bem mais bem mais quando o mecânico me indicou tirar vou colocar novamente é verdade quando tu tira a válvula termostática o motor não consegue aquecer e trabalhar dentro da temperatura ideal quando o motor não tá dentro da temperatura ideal ele precisa de mais como é que eu vou dizer precisa de mais combustível porque o pistão precisa de mais energia para se movimentar tá por isso ele consome mais combustível porque o motor tá trabalhando frio tirei a válvula termostática do meu fusca ficou muito bom sacana né o fusca não vai água né refrigera com ar por isso não tem válvula a aula perfeita o fluido vai trafegar ou circular até trincar o cabeçote sobre sob alta e persistente temperatura penso talvez seja pertinente o termo temperatura ideal abraço a temperatura ideal eu não sei se é o que eu falei no vídeo no vídeo ali mas é o que eu quis dizer é a temperatura ideal é o ideal para o motor trabalhar né tem um fiesta 2013 1.6 fiz dois furos na válvula e não incomodei mais o problema dessas válvulas é que pifam com 10 mil quilômetros e adeus cabeçote bom eu tenho um vídeo também trocando a válvula do fiesta esse aqui é o motor zetec rocan tá eu troquei de um fiesta 1.0 mas o a estrutura na válvula é exatamente a mesma inclusive olhando para o motor ele é muito parecido né tá é o que acontece aqui o cara fez dois furos na válvula e não me incomodei mais tá provavelmente o motor tava esquentando né e tava empenando o cabeçote super aquecendo o cabeçote o correto é descobrir porque o motor já super aquecendo substituir a válvula se continue continua super aquecendo é porque tem dificuldade no tráfego da água dentro das galerias do motor ou a bomba d'água tá com pouca pressão não consegue fazer a água circular direito dentro do motor alguma coisa assim tem de errado né então ele quis dizer aqui que a válvula pifa logo às vezes quando se coloca só água água tratada é água da aqui na minha região é corsan em outras regiões do brasil é são outras empresas que tratam a água e enviam de novo lá para nossa torneira para tomar e a gente tem de lavar roupa lavar calçada e tem gente que bota no motor do carro também acontece que essa água com tratamento ela tem cloro flúor entre outros componentes químicos que são utilizados para limpar a água e transformar ela em potável esses componentes químicos danificam a parte interna do motor e danificam também a válvula termostática por isso ela tranca ela para de funcionar o correto é utilizar um líquido de arrefecimento como vem um galão né tira fora essa água coloca o líquido de arrefecimento ele trafega melhor e ele mantém todos os componentes do sistema de arrefecimento funcionando por mais tempo tá então provavelmente o que está acontecendo nesse fiesta aqui que está sendo utilizado a água tratada pela pela empresa que disponibiliza a água aí para a região né beleza bom fazer dois furos é a que que eu vou dizer a água vai trafegar devagarinho por dentro da válvula né então não é como se tivesse sem válvula mas é quase então vai esquentar um pouquinho mais do que se tivesse sem válvula mas ainda não é ideal né o ideal é com válvula nem terminei de assistir o vídeo todo já gostei então a inscrição é certa pena que só posso dar um like tá obrigado por ter gostado do vídeo vamos ver o que mais aqui boa como identificar se o carro é usado recém adquirido tem ou não tem a válvula termostática em carros antigos sem reservatório de água se a água estiver quente na caixa de expansão é prova de que existe uma válvula termostática está funcionando bom para descobrir se tem a válvula o procedimento universal em qualquer carro de qualquer ano é liga no caso com o motor frio né ou quase frio liga o motor deixa o motor funcionar fica ali olhando pelo amor de deus não pode ligar o motor e sair fazer outra coisa né se não super aquece ferve todo o motor e tu nem viu liga o motor fica olhando não precisa nem acelerar né pode deixar ligado na lenta lá no radiador vai ter duas mangueiras uma de entrada no radiador e uma de saída alguns radiadores entram em cima e saem embaixo outros entram embaixo e saem em cima bom dessas mangueiras você vai encostar nela com a mão e vai ver que as duas estão frias logo que liga o motor conforme vai passando os minutos o motor vai esquentando e uma dessas mangueiras vai esquentar mais então ela esquenta 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 e a de baixo permanece fria no máximo na temperatura da tua mão né e uma delas vai ficar cada vez mais quente cada vez mais quente e vai chegar um ponto que a de baixo de uma hora para outra vai ficar quente na mesma temperatura da mangueira de cima isso quer dizer que tem a válvula termostática por que? porque ela estava fechada até o motor esquentar motor esquentou ela abriu então a água trafegou dentro do radiador esquentando a mangueira de saída também agora se você liga o motor a mangueira uma das mangueiras vai esquentando devagarinho vai esquentando vai esquentando e a de baixo também vai esquentando vai esquentando na mesma velocidade que a mangueira de cima quer dizer que não tem a válvula e a água está trafegando direto entre o motor e o radiador tá? esse é um mecanismo universal para descobrir se tem válvula ou se não tem tá? bom vamos ver aqui outra pergunta opa volta pá, voltou lá no comecinho deixa eu procurar de novo o comentário que eu estava agora não sei se eu vou encontrar mas vamos descendo vamos ver bom se eu encontrar aquele comentário eu leio de novo vamos ver esse aqui ó tirei opa tirei a minha válvula hoje sábado temperatura subiu muito no engarrafamento defeito na VT não sei o que que é VT motor e torque 160 mil a motor e torque é o motor do Fiat tá? mas vou colocar ela em breve então tirei a minha válvula porque a temperatura subiu demais o motor já tem 160 mil km mas vou colocar outra em breve tá? esquentou o motor beleza pode ser que tenha esquentado por causa da válvula trancada motor com 160 mil km já chega a hora de trocar a válvula né? bom então aqui o correto é coloca uma válvula nova deixa o motor ligado e fica olhando pra ele fica acompanhando ele se tiver um termômetro desses que mede a temperatura que nem estávamos usando no mercado aí nessa época da pandemia eles miravam na nossa testa aí pra ver se tinha 36, 37, 39 graus um termômetro desses já é bacana mede lá no cabeçote no motor no bloco nas mangueiras vê ali se a temperatura vai chegar lá pelos 90 e vai ligar a ventoinha se ele fizer isso duas ou três vezes tá legal o problema era na válvula agora se ele sobe demais a temperatura né? passa dos 90 ou chega a borbulhar a água dentro do reservatório de expansão depois disso liga a ventoinha então é porque tem outra coisa com problema no motor não é problema na válvula tá? mas o certo é andar com válvula show deixa eu dar um um sublinhar ele aqui pra ficar mais fácil de tu ver qual que eu tô lendo aqui show o meu com certeza tá com problema na válvula pois hoje peguei o rodoanel e a temperatura do motor baixou e quando cheguei no trabalho e saí do carro vi a água escorrendo no chão e quando vi estava vazando pelo reservatório amanhã mesmo irei trocar obrigado amigo bom ele pegou o rodoanel quer dizer ele pegou uma rodovia que trafega com maior velocidade quer dizer entra mais vento ali pela grade do carro na frente quer dizer que esfria o motor pela entrada de vento então baixou a temperatura que ele falou aqui e quando ele estacionou lá na empresa onde ele trabalha ele viu que estava saindo água pela válvula que é a bomba a bomba não a válvula que é a tampa do reservatório de expansão ele também é uma válvula né quando superaquece ela libera pra sair água pode ser defeito na válvula como pode ser defeito na bomba d'água que não tem força suficiente pra fazer a água circular no sistema é bom também ver se não tem algum pequenino vazamento porque qualquer vazamentinho que tem aí já não deixa criar pressão suficiente pra abrir a válvula então um selo do motor ou uma abraçadeira de uma mangueira ou uma mangueira ou um reservatório de água ou a junta entre o cabeçote e o bloco ou o próprio cabeçote qualquer lugar desses que tem um vazamentinho de nada já não vai deixar abrir a válvula o problema não é na válvula o problema é o vazamento que não está deixando a água gerar pressão suficiente pra abrir a válvula então é bom olhar isso também nesse caso aqui vamos ver o que mais aqui aqui tem um que é contrário ao que eu falei vamos ver na minha opinião só serve pra dar problema e travar e estourar a junta do cabeçote e os mecânicos vão adorar bom é... a válvula não serve só pra isso né a válvula serve pra manter o motor funcionando na temperatura ideal agora que vai dar serviço pros mecânicos? lógico a válvula não dura pra sempre o motor do carro não dura pra sempre o filtro do combustível o filtro do ar não dura pra sempre os pneus não duram pra sempre o carro não dura pra sempre então sempre vai dar serviço pros mecânicos tá? é... vamos ver aqui tem um Santana 2.0 há 12 anos sem a maldita válvula só alegria só alegria pra ti e pro dono do posto né porque imagina quanta gasolina gastou a mais esse Santana 2.0 aqui cara que já não é lá muito econômico né o motor 2.0 AP ele tem as entradas de ar e de combustível do coletor ali ele não falou o ano do Santana se for carburado então ele tem o cabeçote também com as válvulas bem maiores e o carburador bem maiorzão a admissão maior é um funil de gasolina um Santana 2.0 imagina sem a válvula né mas enfim se ele gosta assim tudo certo né ahn aqui olá deixa eu sublinhar aqui olá preciso de ajuda preciso de ajuda tem um Celta 2005 que não tem medidor de temperatura e quer instalar um medidor minha dúvida é se posso pegar os fios do sensor original do carro acho que não viu porque o sensor original do carro ele trabalha com uma resistência de funcionamento específica para a central de injeção eletrônica e para o painel do carro quando tem o marcador de temperatura agora um relógio que tu compra no mercado livre aí tem uns redondinhos tem uns quadradinhos que são digital esses relógios funcionam com outra resistência para marcar o ponteiro ali quente ou frio é bem raro dar certo a resistência do ponteiro com a resistência do sensor original não posso dizer que é impossível mas é bem raro de acontecer tá se fosse para o motor AP ainda teria relógio para comprar para motor AP mas aqui no Celta é um motor VHC né então não tem um relógio específico para isso o que eu te recomendo fazer é o seguinte compra um relógio universal né um relógio qualquer que tu vai instalar no painel ali e procura no mercado livre tem uns relógios desses que vem com o sensor tá e ainda tem uns que vem com o sensor e vem também com um adaptador aonde tu enrosca o adaptador no motor do carro e nesse adaptador vai o sensor original mais o sensor do relógio aí nesse caso vai funcionar as duas coisas tá bom bom mesmo seria fazer uma rosquinha ali em algum lugar no cabeçote ou num no bocal do metal ali fazer uma rosca para colocar o sensor certo do do relógio universal mas se não tiver possibilidade de fazer isso pode comprar o adaptador para o sensor também tá beleza vamos descer mais lá tirei a válvula do meu uno 2003 que é o motor motor fiat motor fire né o uno 2003 motor fire e parei de gastar horrores com gasolina o que você me diz sobre isso ah eu me obrigo a duvidar né porque sem a válvula o motor gasta mais agora se ele parou de consumir combustível exatamente quando foi tirado a válvula é porque deu um acaso de alguma outra coisa no motor começou a funcionar bem quando foi mexido na válvula mas não é por causa de ter tirado a válvula que parou de gastar horrores como diz o inscrito no canal a inscrita Maria Nazari como diz a inscrita no canal aqui vamos ver é um comentário meio comprido aqui vamos ler para ver como é que ele tá eu tenho uma caminhonete S10 e ela não tem a válvula termostática eu queria instalar uma válvula termostática nela mas o mecânico me falou para eu não colocar a válvula porque não serve para nada agora seu vídeo agora vendo o seu vídeo eu vejo o quanto essa válvula é importante para o motor do carro muito bom mesmo parabéns pelas suas expirações a gente me tirou da dúvida tá o cara tem uma S10 ele não diz o ano da S10 aqui a S10 no Brasil começou lá em 95 e vem até hoje né 2022 ainda tem aí depende o ano da S10 e se ela é a gasolina ou a diesel então tem S10 2.0 2.2 que é aquele motor GM mais convencional parecido com o do Astra Vectra Corsa tem S10 com motor MWM diesel aquele que faz um barulhão parece um trator ou um um caminhão daqueles antigos vindo que é barulhento é outro tipo de motor aí tem a S10 V6 que é o motor Vortec aí as S10 mais novas então já tem o o motor mais moderno aquele que é com com sistema Common Rail de injeção de óleo diesel então ele é bem mais silencioso né usa aquele diesel S10 que não faz fumaça não dá cheiro então tem um monte de modelos de motores diferentes para S10 tá aí tem a S10 mais nova a gasolina também bom todas as S10 como as outras caminhonetes precisam da válvula termostática para o motor poder funcionar dentro da temperatura ideal o mecânico diz que não serve para nada se não servisse para nada não viria original de fábrica né então é certo que se a tua S10 está sem a válvula está gastando mais combustível do que deveria tá o conselho que eu posso te dar é vai tirar a dúvida com outro mecânico ou um mecânico que mexe mais com motores parecidos com o da tua caminhonete converse com algum amigo que tenha uma caminhonete dessas ou um conhecido que tenha uma caminhonete igual a tua pede onde ele faz manutenção e leva nesse outro mecânico para ver uma segunda opinião mas uma coisa é certa se o motor está super aquecendo foi trocado a válvula e continua super aquecendo o problema não é na válvula o problema é nos outros componentes aí bomba d'água uma mangueira furada as galerias do motor sujas que não deixa trafegar a água alguma coisa tem de errado e não é na válvula se foi trocada a válvula e continua o problema né Bruno aqui eu precisei reiniciar o vídeo da câmera porque passou 24 minutos tá então vou sincronizar o áudio de novo aqui da tela do computador com a tela da câmera palmas para o sincronismo bom vamos para um comentário agora dos que eu estava esperando mesmo tá que é um comentário de alguém que é de fora do meu estado aqui o meu estado é o mais frio do Brasil a minha temperatura média aqui é 20 graus eu sei que do Paraná São Paulo Minas para cima a temperatura é muito mais alta tá então eu gostei de ver aqui o comentário do nosso colega nosso colega não né do rapaz que comentou aqui Mr. Galvão aqui no Nordeste essa válvula é o terror de grande parte dos proprietários de carro bom bom creio que ele esteja falando isso porque os carros super aquecem mas lá porque lá é mais calor né se aqui a temperatura média 20 graus lá a temperatura média deve ser 30 até mais de 30 graus bom concordo que um carro vai super aquecer com mais facilidade ou lá no Nordeste porque a temperatura ambiente é mais alta tá concordo plenamente com isso mas não concordo que é a válvula que favorece esse super aquecimento tá por quê porque 20 graus que a minha temperatura aqui ou 30 graus mesmo que a gente colocasse 40 graus a temperatura ambiente ela não vai influenciar tanto assim na temperatura lá do motor pra ele super aquecer porque o motor só ferve quando ele passa de 100 graus né a água só entra em ebulição quando ela passa de 100 graus então de 20 até 100 tá bem longe de 40 até 100 também tá longe então não é culpa da válvula o fato dos carros super aquecerem lá no Nordeste como diz o nosso amigo aqui mas concordo sim que eles podem super aquecer mais fácil porque é mais calor lá né vamos ver aqui tem mais um comentário aqui ó semana passada ele derramou e até agora parece que tá normal mas tem que estar sempre de olho e completando aí encheram o reservatório bom se ele super aqueceu e vazou a água agora tu diz que tá normal mas tem que completar a água se tem que completar a água não tá normal tá se tem que completar a água é porque ela tá ou vazando fora por algum furo selo do motor mangueira junta da bomba d'água uma abraçadeira junta do cabeçote cabeçote em algum lugar essa água tá indo né eu falei antes até sobre isso então não tá normal tá baixando a água tá se tá baixando a água inclusive quer dizer que tem o vazamento e a válvula termostática não consegue funcionar direito então é bom levar no motor pra dar uma olhada no motor do teu carro aí comentado há quatro dias leva enquanto é tempo porque se deixar o motor super aquecer mais de uma ou duas vezes aí pode estourar tudo cara pode estourar tudo mesmo então é bom dar uma olhada mesmo pode poderia recomendar um carregador ah esse aqui é pra outro vídeo boa tarde vamos ler esse comentário compridão aqui vamos ver opa deixa eu tirar fora aqui deixa eu sublinhar ele pra você ver aqui boa tarde meu siena está acontecendo exatamente isso expulsando o líquido de arrefecimento pela tampa do reservatório acaba vindo uma pressão muito grande que sai pela tampa do reservatório e a válvula termostática foi retirada já fiz o teste de pressão na tampa no reservatório e não existe vazamento em lugar nenhum me falaram que pode ser alguma fissura ou problema dentro do cabeçote só que agora assistindo seu vídeo lembrei que estou sem a válvula bom se está sem a válvula o superaquecimento não é problema na válvula né tá se ainda assim ele está mandando água para fora pelo reservatório quer dizer que sim tem problema no cabeçote te falaram que tem problema no cabeçote né realmente é verdade alguma das das não vou lembrar o nome agora mas entre o a posição onde o pistão faz o movimento dele faz a queima do combustível bem pertinho aí tem galerias por onde trafega a água e aí entre o pistão e uma galeria de água que é um furinho né ele gera uma fissura é isso que eu queria lembrar uma fissura que é um uma corrosão né uma abertura entre a explosão do motor e o sistema de água essa explosão gera pressão e essa pressão vai para o sistema de arrefecimento e esse sistema de arrefecimento fica muito pressurizado expulsando a água lá pelo reservatório tá então esse carro aqui tem problema no cabeçote sim vamos ver vamos ver aqui tem mais um que fala da de outra região tá então vamos vamos ler esse aqui vamos ver eu entendi bem o seu vídeo entendi também que mora no sul ok temperatura aí é bem mais baixa e necessário mas aqui em minas minas gerais é bem mais quente meu carro um astra 2.0 16 válvula ele trabalha muito mais quente e esses dias subiu mais do que o normal então o mecânico disse para tirar a válvula o que me aconselha bom meu conselho é deixar a válvula né se o motor está trabalhando muito mais quente é por outro motivo não é por causa da válvula tá pode ser de você procurar e pesquisar uma válvula que seja compatível com o teu motor GM aqui mas que ela abra um pouco antes porque tem isso tem válvulas que são exatamente exatamente da das características originais né por exemplo abre com 88 graus e fecha com 95 eu estou chutando os valores aqui mas mais ou menos né aí tem umas que abre com 86 né ou abre com 82 então eu recomendo que você pesquise aí para ver uma válvula que abre um pouco antes então o motor chega nos 80 82, 86, 88 a temperatura que a válvula abre né ele chega nessa temperatura a válvula já abre talvez a válvula que você tem aí ela abre com 88 coloca uma que abre com 82 já vai trabalhar um pouquinho mais frio ideal para a tua região aí que é bem mais calor né agora se tu tira a válvula de um Astra 2.0 16 válvulas tu vai ver o consumo de combustível onde é que vai porque isso aqui é motorzão de corrida cara isso aqui é motor fera mesmo tem Vectra com motor 2.0 16 válvula S10 calibra é muito usado esses motores aqui também na nas corridas de corrida de agora me foge o nome aqui mas essas categorias que corre com carro de rua mesmo então o Astra com motor 2.0 ele é um baita de um motor ZAS tá então ele tem que andar dentro da temperatura correta que ele é um estrondo esse motor aqui é show de bola tá tem que trabalhar com a temperatura ideal porque senão ele consome um monte de combustível é é outro comentário aqui o último comentário né o vídeo já tá bem longo aí deixa eu ver 30 minutos tá é vamos ver então realmente provável que no verão possa andar 100 bom se a temperatura aí na tua região chega a 90 graus pode andar 100 que daí vai funcionar exatamente na temperatura certa que o motor precisa tá se a temperatura do teu lugar aí é menos de 90 graus tem que ter a válvula tá bom show de bola então essas aqui foram as as questões aí levantadas no meu vídeo porque andar com a válvula termostática tá qual a qual a como é que eu vou dizer qual a os motivos de usar com a andar com a válvula sem a válvula e o que que diferencia aí no motor se tá com ou se tá sem a válvula tá bom hoje eu não vou responder pergunta de aluno ou de inscrito no canal porque eu já respondi um monte aí né então eu acho que tá bacana não vamos estender mais o vídeo espero que você tenha gostado aí que tenha ficado claro o que a gente deve andar com a válvula termostática tá experimenta tirar de um carro desses mais novos aí pra tu ver se não pifa tudo o sistema de injeção começa a ficar tudo louco o carro tem que andar com a válvula termostática tá eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo sábado agora aliás nosso próximo vídeo quarta-feira agora até já tchau até já tchau